Música 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 Não me atreves para ensinar com cactos Se esse assunto é sobre cash, mas nunca é simpático Puto atletico, tua cor só dentro do pé Sempre avançado, o número 9, essa tua maluca Quero que de meu é dinheiro de mim, bem longe do macaco Só com mexendo com família, até virar macabro Na roof top, cunha preta, tá abrindo champanhe Tua mano Rihanna com rock, sempre não tá shine Deixas falhas, até haters, tini gonna cry Um buzz abaixo, monha boxa, caga em cães Aumenta a tia fatura, refaz e cálculo Ficha tudo lado, tipo no estábulo Entra a fase ponto, se traça em ângulo Na telente nítido, sem usar óculos Muito descrevoa, mas sem altitude Muito trecionoso, mas sem altitude Muito descongelha, está na latitude Distância de que se fake, muito longitude Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí